Olha que legal moçadinha, ele pousa na mão Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo para mostrar aqui o primeiro recebido do canal Papai Silva Olha que legal, é um drone Eu recebi do pessoal da Telo Olha aí que bacana, deixa eu mostrar aqui para vocês a embalagem Caixinha dele Olha aí moçadinha, é o seguinte, ele tem uma câmera de 720 pixels HD Tira foto de 5 megapixels É muito show Bateria de 13 minutos Tem vários acessórios aí também O Telo, ele tem várias partes da DJI e da Intel Olha aí, é um negócio de alta tecnologia Vamos abrir aqui para mostrar para vocês Vamos lá, vamos abrir É muito leve pessoal, ele é muito leve São apenas 80 gramas Menos de 100 gramas Olha aí como é bonitinho Aqui a câmera dele, HD Tira fotos até 5 megapixels E ele tem uns sensores aqui embaixo Para ele manter a posição e manter a altitude É tipo um rádio altímetro Agora vamos ver o que mais veio aqui na embalagem Veio uma bateria E aqui veio o manual O manual não tem muita coisa, é um manual bem simples Somente para a gente iniciar mesmo a configuração E fazer o primeiro voo E veio aqui nesse saquinho Algumas hélices a mais E a ferramenta para trocar as hélices Caso você quebre alguma hélice aí Precise trocar Olha aí, vieram 4 hélices a mais E essa ferramenta aqui é para trocar a hélice Pessoal, veio também uma bateria extra para mim Então no final estou com duas baterias A bateria é pequena Mas tem uma carga muito boa 1100 mAh Então o drone vai voar 13 minutos 14 minutos Com uma bateria dessa Eu tenho duas Olha que legal Vou colocar aqui a bateria Esse drone com a bateria está com 80 gramas É muito leve É muito pequenininho Olha que show E o Telo Ele é comandado pelo aplicativo da Telo Que você instala no seu celular Pode ser iOS Pode ser também Android Ele não vem com controle remoto Controle remoto é o seu celular Ou tablet O Telo também não vem com carregador Mas qualquer carregador micro USB Olha aqui a portinha Micro USB Carrega ele Tudo isso para ficar mais barato Esse drone ele sai por 99 dólares Muito barato Para aquilo que ele faz Com a câmera HD E fotos a 5 megapixel Muito bacana Agora eu vou mostrar para vocês O aplicativo dele Moçadinha Agora eu vou mostrar para vocês Como é que a gente comanda O nosso Telo A gente usa Uma aplicação instalada no seu iPad No seu celular Então como é que funciona aqui O aplicativo Você tem que entrar Aqui no Wi-Fi E conectar na rede do Telo Como é que faz isso? Aqui ó Então Primeiro Nós vamos ligar o drone Tem um botãozinho lateral aqui Para ligar E vai acender a luzinha aqui na frente dele Indicando que ele está ligado Olha aí Beleza Está piscando Aqui no celular A gente vai no Wi-Fi E busca A rede Telo Depois de conectada A rede do Telo A gente lança O aplicativo Olha que legal Já está aparecendo aqui A imagem da câmera dele Está vendo aí Esse daqui é o cenário do Papai Silva Cenário novo Papai Silva Vou mostrar ainda em vídeo Novidade para vocês aí Que legal Olha essa imagem Já é da câmera dele Vamos colocar aqui Então como funciona o aplicativo Esse primeiro comando aqui É o comando para decolagem Decolagem automática Não precisa nem se preocupar De comandar o drone na decolagem Não vou decolar agora Esse aqui É o botão das manobras Os flight modes Os modos de voo Tem um modo aqui bem legal Que você joga ele no ar E ele vai Já se estabilizar E sair voando Então decolagem A partir da mão Tem aqui o modo De fazer os flips no ar São as acrobacias Esse aqui é o modo Tipo selfie Em que ele vai se afastando Devagarzinho de você E subindo 360 graus Fazer um círculo E também subida e descida Automática Esse daqui é o comando Para subir e para descer Aqui girar Para a esquerda E para a direita E aqui no botão direito Nós temos então Para frente e para trás Para a direita e para a esquerda Muito legal Aqui em cima A gente consegue comandar Para iniciar a gravação de vídeo Olha aí Começou a gravação de vídeo Aqui é para tirar foto Então cada vez que aperta Ele tira uma foto Olha lá Tirou uma foto Tem indicação de bateria Do Wi-Fi A velocidade do drone E a altitude Que ele está Muito legal Tem outros modos aqui Para a gente fazer configuração E etc Mas isso aí é bom Dar uma olhada no manual Como é que funciona Agora moçadinha Nós vamos testar O nosso drone Em voo Vamos lá fora Vamos colocar ele para voar E eu vou mostrar para vocês Que legal Esse drone é muito estável Eu já fiz um voo de teste aqui E as imagens também Da câmera são muito boas Vamos lá Agora a gente vai fazer o voo Lá fora Para a gente testar Como é que ele vai se comportar Está chovendo um pouquinho E está muito frio Vamos ver como é que vai ser Vamos ver o comportamento Do nosso telo Nessas condições aí Dá uma olhada Como é que está A situação aqui Olha a situação Vamos lá Olha como ele mantém a posição Está ventando muito Ele está lutando contra o vento Devido ao sensor que ele tem embaixo Que mantém a posição dele Muito bem feito Muito bom Vamos ver até que altura Que ele pode ir aqui Nesse vento que está E está muito frio Tomara que eu não perca o bichão Olha lá Olha o vento que está Ventando muito pessoal Esse é o teste realmente Para ver se o drone é bom Olha Mantendo a posição Soltei o controle O vento é enorme Muito bom Agora vamos colocar Para fazer a probacia Vou pousar que está demais Estão ventando muito As condições não estão boas Para voar Vou pousar na minha mão Vamos ver O vento é enorme 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 então moçada essa daqui foi a nossa análise do Telo que esse drone muito bacana muito show que eu recebi da DJI e da Ryze vocês viram aí o vídeo eu coloquei para voar lá fora e tava muito vento e mesmo assim ele mantinha posição que ele tem um voo automático muito legal muito fácil de voar 80 gramas somente é um dronezinho bem leve mas não é só um brinquedo ele é um brinquedo avançado dá para você fazer muita coisa com ele e olha aí moçadinha Telo da DJI com Intel quer dizer tem componentes DJI aqui dentro e componentes da Intel nesse drone de altíssima tecnologia muito show recomendo um abraço para vocês aí moçadinha e até o próximo vídeo